Então vamos ouvir então a Marisette Bazé falando sobre aí essa flexibilização da uso de máscara dentro das escolas do município. Vamos conferir o VT. Pois é, e diante deste decreto municipal, a gente vai conversar agora com a professora Marisette Bazé, que é responsável pelas escolas estaduais aqui em Três Lagoas. Professora, como que fica essa situação nas escolas estaduais? Os alunos estão utilizando, usando ou não a máscara? Olha, é um decreto consentido pela equipe de biossegurança que nós temos que respeitar, vamos dizer assim. Mas como lá diz, recomenda-se, eu deixei com que cada escola se reunisse com seu colegiado escolar e tomasse as decisões. Nós temos escolas que vai liberar. Outras escolas só vai liberar na hora do recreio. E aí outras escolas não vão liberar. Então a gente deixou que o colegiado escolar, que é soberano, tome essa decisão. A gente tem visto que em algumas escolas os diretores, enfim, em comum acordo com os alunos, os pais têm preferido continuar com o uso da máscara. Na sua grande maioria, sim. E a nossa preocupação é que nós já temos casos de covid aqui nas escolas de Três Lagoas. E graças a Deus não houve uma contaminação, porque todos estavam com máscara, obedecendo a sinalização e a biossegurança, né? E agora com essa flexibilização, nós não sabemos. Por isso que é importante cada um ainda continuar fazendo a sua parte, né, professora? Na verdade, eu digo assim, ó, quem ama a sua vida vai usar a máscara, né? Principalmente nos locais fechados. E é importante, né? E eu tenho certeza que muitos pais vão preferir que seus filhos usem máscara. E como que está nesse início de ano o retorno dos alunos? A maioria voltou, está voltando para a escola? Sim, a maioria, nós tivemos que abrir até mais salas para receber os alunos, principalmente dos sextos anos. E graças a Deus está tudo normal. Ontem o transporte já iniciou, então agora está tudo certo. Graças a Deus, estamos ainda terminando a lotação dos professores, né? Que às vezes surge uma aula, duas aulas. Então, a gente está ainda chamando esses professores para assumir. Pois é, e é importante a gente sempre lembrar que tem algumas escolas que estão em reforma, né, diretora? Que é importante os pais também terem um pouquinho de colaboração, compreensão nesse período de reforma, né? Isso, compreensão e paciência, né? Nós temos a escola Dom Aquino Correia, que é a maior escola, já está com dois mil alunos. E lá, a situação, a escola está em reforma, né? Está linda. Eu tenho recebido muitos elogios, né? Que deu, assim, um amp ali naquela região. Então, esse é motivo de muito orgulho. Nós temos a escola Bom Jesus também, temos Selvíria, Brasilândia. Todas essas estão sofrendo reforma.